Bora, bora falar da música number one da Pabllo Vittar Começando aqui pela parte do instrumental O que eu mais gostei foi a troca de ritmos dentro do som Dentro desse som a gente tem a presença de ritmos dançantes, de música eletrônica Partes mais calmas e reflexivas, partes mais fortes Então aqui tem muita troca de ritmo E isso foi muito bem colocado ali pela parte do instrumental Destaque também para os sintetizadores sendo colocados ali A parte toda meio eletrônica, meio teclado, meio pad Achei muito da hora os instrumentos que escolheram aqui para esse som Falando da parte das vozes, eu quero destacar a parte que ela cantou em inglês Que veio com aquela segunda voz que parecia um vulto Eu não sei se ele fica no meio do caminho ali dos tons Mas ele não chega a descer demais ao ponto de ficar uma coisa diabólica Então ficou uma coisa mais robótica, vamos dizer assim Mas ainda sem a presença tanto de digitalização dentro da voz Então achei bem interessante esse efeito que eles aplicaram ali dentro da voz dela Junto com a voz principal que estava naquele momento uma voz bem aguda E também tem uma hora que tem um crescendo até subir o nível ponto mais alto agudo Que é uma coisa característica da Pabllo E aqui ela colocou muito bem de novo Gostei demais aí da aplicação das vozes nessa música Falando da parte do vídeo, não tem como não ressaltar a parte ali do futuro distópico Que lembra muito Cyberpunk Se você conhece o jogo, você está ligado, né? Que assim, você olha para esse clipe e olha para o jogo Você vai encontrar aí muitas semelhanças na parte visual, na parte cinematográfica Então eu gostei demais que ela trouxe isso para dentro do som Não me lembro de ter visto isso num clipe brasileiro Pelo menos não assim, de forma tão bem produzida Gostei demais que ela trouxe essa referência aí Pode até mesmo não ser do jogo, pode ser da parte de futuro distópico mesmo, né? Que o Cyberpunk se alimenta muito disso E o clipe também se alimentou disso Eu gosto bastante dessa temática, então já me conquistou ali Para mim o grande destaque é esse filme que eles trouxeram aqui para nós Não dá para chamar de clipe, tem que chamar de filme Porque está muito bem colocado e além de estar muito bem gravado Muito bem editado Também a gente tem mudanças de cenas junto com a parte musical Que dão um contexto, parece uma história Então eu achei muito interessante esses momentos bem marcados no decorrer do som Assim, um grande trabalho mesmo A gente se sente imerso naquele ambiente, né? Parece que a gente vive ali naquele momento Então eu achei bem interessante que eles trouxeram para nós Gostei bastante mesmo E essa foi minha análise, espero que você tenha gostado Se você gostou, muito importante deixar seu like aqui embaixo Para nos ajudar a chegar em outras pessoas E também se inscrever no canal se ainda não for inscrito Assim você vai receber mais conteúdos como esse aqui Até o próximo vídeo, muito obrigado É nóis!